Hoje cê vai perder pro leozinho mesmo desanimado E olha que não tô no dia bom e também inspirado Porque freestyle é dia, freestyle também é hora E cê sabe que você nem provisa, cê só decora Você queria batalhar comigo, nem amigo O dia já chegou, é o dia de correr perigo Olha que coitado, não to lero Era um dia tão esperado, vai ser rápido, vai ser dois a zero Não tem problema, bagulho é rapidão E olha que a pressa é inimiga da perfeição Mas hoje o excelero vira inimiga da perfeição Que se foda eu travei e o bagulho tá feião Eu não quero saber, você tá de sacanagem Até achei até massa a sua tatuagem Mas tudo bem, aqui é 100ml A minha é transparente porque o rap tá na pele Aí Léozinho tio, cê tá de sacanagem O rap tá na pele, dá pra ver, cê tá passando maquiagem Eu faço aqui uma sessão improvisada Agora eu vou bater maqui nessa criança afeminada Então eu vou fazendo teste Se tocar juiz castanha, conheceu Lá das suas feras no Tornete Então moleque, agora eu vou te explicar Te mato em todos os cantos de osaço, a Ceará Então mano, não importa que é punchline Você é o emocionado, não sabe fazer freestyle Porque você não passa de um moleque Barulho pulão do jaguaré Barulho pulão do jaguaré Barulho pulão do jaguaré E quem quer terceiro grito o quê? Chegue! Regaça cachorro Tá desanimado, foda-se, eu te mato essa picuinha Vou bater no líder do clube da Luluzinha Então eu faço aqui, mano, cê tá me tirando Você é o líder do fã clube, Tiaguinho, de 15 anos 15 anos, você não tem porque rima, não tá mandando Fui pro Nordeste e sente na pele E de quebra ainda gravei um som com o Dom L Vai passar seu soco, foi pra Bahia sim E lá, tio, eu chutei seu coco Então parceiro, eu faço meu papel Você é o Dom L, foda-se, eu vou mostrar o Dom do Léo O Dom do Léo demorou Lá você chutou o coca, que fez as rima de cocô Firmeza, tudo bem, cê tá de brincadeira Então chama o coco, porque meu nível tá na palmeira Eu vou te matando sem zelo Eu sou cocô, eu vou limpando esse cocô no seu cabelo Porque parceiro, cê não manda bem Olha o Gustavo Kitten, cê vai saber o foda-se Eu entendi que aqui você é breca Também vou fazer no seu... Ah não, esqueci que você é careca Pode falar Então vou fazer na barba que você tem, Rafa Aí eu vou mandando o papo pra tu Eu tô careca de saber que você é um pau no cu E que você é um pau no cu Que tem inveja Barulho pra batalha, aí família Ae família, barulho pra quem gostou das rimas do Léo do Jaguaré Barulho pras rimas do Léozinho Léozinho, próxima fase Barulho pras rimas do Léozinho